vamos lá, a gente pegou uma amassadinha bem chata de se fazer, uma amassada que pegou na quina do 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 paralama do gol e essa beirada aqui ó ela é fechada entendeu então a gente não tem acesso aqui dentro aqui ó não tem um acesso legal aqui dentro a gente só tem acesso até aqui entendeu então a gente está trazendo alinhando essa parte de baixo tirando a pressão aqui do design já tirei a pressão da tensão que tem aqui ó certo para ir para depois trabalhar aqui ó aqui eu tenho espaço de trabalhar mas aqui eu não tenho então a minha preocupação é aqui primeiro certo então eu alinho aqui depois que aqui tiver alinhado as pressões ser tiradas aí eu vou subir para cima vamos trazendo tirando a pressão puxando tirando a pressão puxando a gente puxa aí puxa para a gente alinhar você tem que tomar cuidado na hora de você puxar você não puxar demais porque se você puxar demais aí depois vai ter que bater e aí você vai demorar mais então você já tem que puxar um tanto que você ver que já vai vir naquele nível que você quer entendeu então isso é muito importante você trabalhar com a ventosa com esse é com esse pensamento entendeu a gente vai fazendo a gente vai esticando a lata vai espalhando ela espalhando ela e entrando é fazendo a granulagem espalhando fazendo a granulagem e ganhando o design bora lá então então a gente vai desmontar o teto do gol G5 ok então que que acontece com o G5 G6 é só o G4 também é bem dizer a mesma coisa em termos do teto vai mudar um detalhe ou outro entendeu agora G3 para o G2 G3 para o G4 em diante aí já muda bastante entendeu então vamos lá a gente primeiro tirar os quebra sol aqui ó aí os quebra sol tem a chave torques você já entra com a chave torques aqui já tira já bambeiei ele tirou o parafusso é só você puxar ele para baixo sentido para brisa ele puxou ele ó ele tem essa pezinha tá vendo ele vai encaixa aí na hora que você solta ele você puxa ele leva ele assim ó aí ele sai beleza e aí você vai fazer do mesmo do mesmo jeito do lado de cá ó ó na lua de cortesia eu só vou tirar ela aqui ó olha aqui no caixa você entra com a espátula de plástico aqui ó puxa ela para fora você vem com dois parafusos que tem aqui dentro e saca eles beleza agora a gente vai tirar as laterais que não tem segredo é só você puxar depois você tirou a lateral de lá você só puxou essa aqui ó essa aqui você só puxa ela tá vendo ela tem duas presilhas as de trás do mesmo jeito só puxou ela certo e aí você tirou as presilhas ali ó o pulo tá liberado certo o desamassado nós tá aqui no meio e a gente tem um amassado aqui e outro de lá certo e tem um debaixo dessa travessa aqui ó entendeu depois a gente já montou a monta o teco então perto do gol de 5 aqui ó ó ó ó salve galera beleza uma coisa que eu não mostrei aqui foi o seguinte como que eu fiz o amassado aqui embaixo eu fiz com essa com essa rabo de peixe aqui ó qualquer diferença dessa rabo de peixe aqui ela é grossa aqui ó e ela vai afinando a ponta ela fica com a ponta bem mole ó bem mole é uma rabo de peixe que eu tô usando aqui ó da wm tols certo porque que só ela que deu de várias que eu tenho por causa dessa finura da ponta dela aqui ó quando ela entrou aqui ó aqui a chapa ele é muito 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 juntinho então ela entrou ela foi mas ela não marcou as outras eu ia forçar aqui e ia me marcar aqui ó e ia dar um risco aqui entendeu então essa essa aqui ela entrou em entre as chapas certo e aí eu só vim preenchendo a chapa e espalhando ela e pronto então foi uma ferramenta fundamental é para mim fazer esse tipo de amassado eu já tinha feito eu fazia o furo embaixo eu vim com a com a rabo de peixe em cima aí eu marcava aqui certo aí fazia e depois eu que eu tinha que tirar a marca que eu deixei essa aqui eu já fiz tudo de uma vez então valeu valeu a pena E aí